Saudações e sejam bem-vindos! E finalmente chegamos aos 500 inscritos aqui no canal. E pra comemorar, faremos um vídeo especial de biografia. E como foi o mais pedido no vídeo anterior, hoje vamos falar sobre um dos melhores atacantes do Brasil. Um jogador que teve um passado difícil, mas graças ao futebol, encontrou a alegria de viver e o norte a ser seguido em sua vida. Hoje, vou contar a história do jogador robô ou filho de Deus, Carlos Santana. Então se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com um amigo pra ele assistir também e deixe seu gostei, pois quanto mais gostei, mais o YouTube divulga o vídeo. E isso ajuda muito. Sem mais delongas, vamos lá! Santana apareceu pela primeira vez no mangá Capitão Tsubasa World of Han, no capítulo 6, como camisa 10 e principal estrela do Flamengo. Mas até ele chegar lá, sua vida foi dura e difícil. Se iniciando, quando foi abandonado ainda recém-nascido, no campo de futebol do Bar AFC, um pequeno clube do estado da Bahia. Ele foi encontrado por Eduardo Santana, o cuidador do gramado, e foi adotado por ele e sua esposa Caterine. Eles o nomearam de Carlos, pois era o nome que estava em um crucifixo junto ao bebê. A amizade dele com a bola de futebol ia aumentando conforme ele ia crescendo, e ele era ensinado pelos jogadores do time. Quando pequeno, sofreia bullying das outras crianças, por não ter pai e nem mãe, e apenas viver com seus avós, entre aspas. O casal tentava se desculpar com a criança por ela ter aquele tipo de vida, mas Santana se dizia com sorte por ter eles, e que não precisava de amigos, pois a bola de futebol era a única amiga que ele precisava. Essa relação foi ficando cada vez mais rígida, e quando as outras crianças queriam importuná-lo, era só roubar sua bola de futebol, mas ele com rispidez e habilidade era capaz de tomá-la de volta. Até que um dia, algo terrível aconteceu. Seus avós de criação sofreram um acidente de carro. Enquanto eles estavam passando por uma cirurgia de emergência, Santana foi até o campo do Barão FC, onde ele foi encontrado, e rezou para Deus que salvasse seus avós. Mas sua prece não foi atendida. Nisso, o dono do time Barão lhe faz uma proposta para adotá-lo, e que se ele aceitasse, poderia jogar futebol no Barão FC ou quanto quisesse. Santana aceitou, mas pediu que em troca, ele providenciasse túmulos decentes para seus falecidos avós. Tendo adotado Santana, ele lhe deu novos pais, por assim dizer. Um treinador de técnica, um treinador físico e um treinador espiritual de futebol. Ibarra pede que eles treinem Carlos 24 horas por dia. Os treinadores ponderam, pois Carlos ainda é uma criança e tem que ir à escola. Ibarra, como o adotou, tem que passar tempo com ele como seu pai adotivo. Mas Barra responde que ir à escola não é necessário para um jogador de futebol e que nunca o enxergou como seu filho, mas sim como a máquina perfeita e invencível que vai levar o seu time às alturas. Os treinos se tornam cada vez mais excessivos e Luciano Léo, seu amigo que fez no time, vê que ele precisa de ajuda. No dia seguinte, na escola, aqueles que ficavam fazendo bullying com Carlos perguntam a Léo sobre ele, pois não foi mais visto em lugar nenhum. E Léo confirma que ele está treinando sem folga no Barra FC. E à noite, fica preso em um dos quartos do clube. Eles se revoltam com isso e partem para ajudá-lo. Naquela noite, enquanto Carlos rezava, uma pedra é jogada na janela de seu quarto. Era Léo e as outras crianças que vieram salvá-lo. Quando saíram do quarto, os seguranças do clube chegaram e chamaram Barra para o local. Os seguranças conseguiram separar Carlos dos outros meninos e Barra mandou levá-lo para a sala especial. Aquela era uma sala de castigo, onde Barra castigou o menino. Se ele não conseguia aprender com a rotina de futebol, iria aprender com seu corpo. Os meninos não desistem e se não conseguem invadir o centro de treinamento do Barra, podem tentar resgatá-lo durante uma partida. E é isso que eles fazem. Durante o amistoso entre o Barra e o Grêmio, o time de Carlos ganha por 5 a 3, com direito a um hat-trick do jogador. No final do jogo, seus amigos invadem o campo e pedem para ele não voltar para o banco de reservas e ir com eles. Mas ele se lembra de sua conversa com Barra e mesmo com uma dor imensa no coração, vira as costas para eles. Ele pega a bola de futebol e diz que ela é sua única amiga e vai embora com Barra. Ele faz isso, pois ele era muito influente e ameaçou os familiares daquelas crianças. O tempo passou e graças às suas ótimas atuações, chegou na seleção brasileira e levou o Brasil a ser campeão do Mundial de Juniores. Mas na volta ao Brasil na coletiva de imprensa, ele diz que seu nome não é Carlos Barra, e sim Carlos Santana e revela a todos as crueldades que Barra havia feito com ele quando ele era menor. Ali naquela entrevista, ele pediu que se fosse possível, se eles pudessem dar a liberdade dele. Isso gerou uma comoção nacional e vários torcedores foram para a casa do Barra protestar para a liberdade de Santana, acabando assim com o reinado dele. E assim, Santana conseguiu ser livre das garras de um homem explorador e inescrupuloso, se transferindo, junto com seu amigo Léo, para o Flamengo. E em uma de suas partidas por lá, enfrenta um japonês que usa a camisa 10 do time do São Paulo. E a princípio, consegue ser superior a ele, usando seu giro do Santana e marcando um belo gol. Mas esse japonês é persistente e usa a jogada de Santana contra ele, algo que ele nunca tinha visto antes. O confronto com esse tal Tsubasa Zora havia despertado algo em Santana que ele não sentia há muito tempo. Prazer em jogar futebol. O futebol para Santana era apenas uma missão, mas ao ser derrotado por Tsubasa, Léo o faz perceber que nunca iria vencer utilizando o futebol ensinado por Barra, mas sim utilizando o futebol de Santana. Nisso, ele agradece Tsubasa por abrir os olhos dele para o futebol, mostrando o verdadeiro sentido do esporte. E graças a suas excelentes atuações pelo Flamengo, foi convocado para a seleção sub-20 brasileira, onde foi chamado de rei do futebol, onde conseguiu marcar um hack-trick em todas as partidas e na final da competição, novamente iria enfrentar Tsubasa. Ele demonstrou muita habilidade ao passar por Matsuyama e Misugi, usando seu gelo de Santana e mais um complemento numa jogada só, mas quando ia marcar um golaço, parou em Wakabayashi. Ele demonstrou raça ao ser existente na jogada em que marcaria seu gol na final do Mundial. Mesmo tendo seu jumping arrow shoot defendido parcialmente por Wakabayashi, ele permanece na jogada e marca no rebote dado pelo goleiro. E ainda nessa partida, nos mostra o chute mais poderoso inventado, o tornado arrow skywind chute, que foi defendido por Wakabayashi também. Naquela partida, havia alguém especial na arquibancada e foi encontrada pelo irmão mais velho de natureza. Era a mãe biológica de Santana, que assistia ao seu jogo de longe. O irmão de natureza reconhece o sofrimento no rosto daquela mulher e logo saca que era a mãe dele. Ele já havia se encontrado com Santana antes, quando ele foi até o Amazonas para ver com seus próprios olhos o futebol de natureza, mas ele não estava por lá. Então, na beira de uma fogueira, ele consegue adivinhar toda a vida de Santana. Pega o crucifixo dele, que estava gravado o seu nome, e sente que sua mãe ainda está viva. então ele responde que seu objetivo no futebol é fazer seu nome, Carlos Santana, crescer cada vez mais, para que um dia quem o pôs no mundo talvez ouça falar dele e o veja jogar. A mãe dele não se sente digna de encontrar seu filho, mas ao saber daquilo, cria coragem para ir encontrá-lo. A vitória na partida foi do Japão, mas a vitória maior foi a de Santana, que depois do jogo reencontra sua mãe. ele não está nem aí para os motivos que a fizeram abandoná-lo, ele só está agradecido por aquele dia ter chegado. Com as coisas resolvidas com sua mãe e após o Mundial Sub-20, vários clubes mandaram ofertas para ele, que não aceitou nenhuma, somente para viver com sua mãe sossegada. Mas ela lhe diz que Tsubasa foi para a Espanha e que se ele quiser ir para lá para poder jogar com ele novamente, ele deve ir e ela não quer ser um fardo de jeito nenhum. E que se ele quiser que ela vá com ele, ela vai para qualquer lugar, mas se ele não quiser que ela o acompanhe, ela entende e o deixará ir. Santana então decide assinar com Valencia da Espanha e é um dos principais atacantes do time e até tem um embate contra a rival do Barcelona. E melhor de tudo, ele levou sua mãe para a Espanha e em um jantar na casa de Tsubasa, ela faz amizade com o Sanai. Atualmente, ainda joga pelo Valencia e é um dos principais atacantes do Brasil Olímpico junto com o Natureza e com ele criou um dos chutes mais poderosos do mangá, o Fantasma de Metal. Graças ao trio NRS, Natureza, Rivaldo e Santana, o Brasil Olímpico já está na final das Olimpíadas, aguardando seu adversário que sairá da partida entre Japão e Espanha. E antes de terminar o vídeo, uma curiosidade. Você que joga Capitão Tsubasa Rise of New Champions e conseguiu a DLC do Brasil Junior Youth deve ter estranhado que o camisa 10 do time é um tal de Carlos Bara. Isso se dá pois na cronologia que o jogo segue, o Carlos da seleção brasileira ainda era o filho adotado do dono do Bara FC e não o Carlos Santana do Flamengo. Por isso, ele ainda usa o seu sobrenome antigo durante o jogo. E esse foi o vídeo de hoje. Se lhe agradou, deixe seu gostei, um comentário e se inscreva no canal. Muito obrigado pelos 500 inscritos e até a próxima.